Tem cara aqui, hein? Já deu um capa, tá no meio dos pilão aí, ó. Tomou um capão nervoso, bichão. Mano, ele tava no meio dos bagulho aí, ó. Tá surdo, caralho? Não tá escutando não, é, fi? Não tá escutando não, não tá escutando não, é, fi? Não tá escutando não, não tá escutando não, não tá escutando não. Tá escutando não, não tá escutando não, não tá escutando não. Já pode ter me dá muito? Tchau. Ó, em cima da laje lá, ó. Em cima da laje, tá correndo. E aí, vocês não estão ouvindo não, mano? E aí, tá ouvindo? Pegado, vamos atrás da nossa aqui. E aí, careca, tá ouvindo não? E aí, tá ouvindo? 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 E aí, tô com oito boi não, também. Dois, isso aí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.